Tô com o piru Tá pra botar na xereque, escorregou, entrou no rabo? Ai, que isso? Tô com o piru desgovernado Ai, ai, que isso? Tô com o piru desgovernado Hoje eu te pego da puta safada, tu fica de quarto que eu vou penetrar Hoje eu te pego piranha safada, tu fica de quarto que eu vou penetrar Toma piroca da bruta, tenta chata arrebentar Toma, 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 toma Era pra botar na xereque, era pra botar na xereque Escorregou, entrou no rabo? Ai, que isso? Tô com o piru desgovernado Tô com o piru desgovernado Tô com o piru, tô com o piru desgovernado Hoje eu te pego da puta Hoje eu te pego da puta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.